Gente, mudando de assunto, a nossa equipe conseguiu flagrar o momento em que os suspeitos do sequestro do caminhoneiro chegaram na delegacia. Olha só, três homens renderam o motorista e levaram a vítima para o litoral do estado. A vítima contou como foi a abordagem. Daqui a pouquinho nós vamos com essa história. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, porque hoje nós temos muita notícia. Um idoso morreu atropelado na rodovia dos Minérios nessa madrugada. Ele foi atingido por uma motocicleta e o jovem que pilotava o veículo ficou em estado gravíssimo. Na opinião de quem circula pela região, a falta da sinalização e a iluminação precária podem ter contribuído para mais uma tragédia no trânsito. Acompanhe. O piloto, jovem de 20 anos, é entregador em Rio Branco do Sul e havia acabado de deixar a pizzaria que trabalha para fazer mais uma entrega. O caminho com o idoso de 62 anos se cruzou nesta curva do trecho urbano da rodovia dos Minérios. Com a batida, o corpo do idoso foi arremessado para fora da estrada. O homem morreu na hora. O jovem foi levado para o hospital evangélico em estado crítico de saúde. Maria é tia de Carlos Eduardo, entregador que se envolveu no acidente. O rapaz comprou a moto há cinco meses para trabalhar. Ligaram para o rapaz, que é o patrão dele da pizzaria, que tinha acontecido o acidente com ele, né? Daí ele ligou para nós. O trecho onde o acidente aconteceu é bastante sinuoso. São duas curvas seguidas, essa aqui ainda um pouco maior. Além disso, a pouca sinalização e a iluminação precária podem ter colaborado para esse acidente fatal. Foi mexido aqui, não foi colocada iluminação. Aqui tinha foi tirada e já é um trecho, né, de falta de iluminação. E isso também ocasionou os acidentes, né? Mas o acidente de hoje não é algo isolado. Aqui é um trecho difícil e a rodovia é muito perigosa, né? Principalmente sem visibilidade da curva, escuro de noite, é difícil aí, né? Inclusive, este ponto passou por obras recentemente. O local ficava alagado quando chovia e por conta disso a rua foi elevada. O serviço já teria terminado. Mas ficaram outros problemas. Além da sinalização e a falta de iluminação, ficou uma grande valeta na margem da estrada. E ainda faltou um espaço para que pedestres possam caminhar em segurança. O poder não olha pelo povo, pelo público e acontece essa tragédia. Bom, como a rodovia é federal, nós pedimos uma posição do DENIT, que é o órgão que administra essas estradas. Mas ainda não obtivemos qualquer retorno. Acho até que não mandarão, porque vão dizer o quê? Vão dizer o quê? Não fizemos obras, não temos previsão de fazê-la. Imagino que é isso que eles vão dizer. É isso que eles vão dizer.